Fala investidor, tudo certo? Como está a investidora? Bruno aqui falando. Hoje eu vou comentar sobre o BOVA11, que é um fundo de índice sem taxas administrativas e que reflete muitas das vezes movimentos do nosso índice futuro. Então se você opera futuros, day trades e tudo mais, é sempre bom ter um pouco de BOVA11, um exemplo de BOVA11 na sua carteira e também se você é simplesmente 100% day trader, o BOVA11 pode te colocar no mundo de swing trade. Você ir comprando BOVA11 a lá Tony Robbins, você sempre está comprando ali ETFs, que é o que ele ensina nos seus livros sobre dinheiro. Invista sempre em ETFs, porque no longo prazo ele tende a bater o mercado de maneira geral. E o BOVA11 é o mais bacaninha, que representa todo o nosso índice Bovespa. Legal, o que eu tenho para falar aqui rápido, rápido, rápido? Eu quero falar sobre esse RTA de longo prazo, que seria aí uma triangulação um pouco mais severa do mercado, certo? Então supondo que o mercado viesse aqui a testar essa região, quiçá essa região aqui, certo? Então essas duas regiões fazem jus a essa triangulação que já começa a ser histórica desde 2017, então é um bom tempo. Pode ser sim que a gente venha aqui para as regiões de 76 mil, certo? Mas eu vou falar sobre o momento atual aqui, um pouco mais de zoom para vocês do celular. O momento mais atual que é justamente essa figura W que teve o seu fim, o seu ciclo. O seu ciclo de Fibonacci, para quem gosta de Fibonacci, teve um fim clássico aqui e fácil movimento de estresse de mercado. Ombro, cabeça a ombro, aqui com certeza já feito, linha de tendência cortada e a gente começa a triangular para baixo. ABCDs diversos para baixo. O primeiro ABCD tem o seu alvo definido, na minha opinião, AB igual a CD 85,39, muito próximo, já ganho aqui o primeiro ponto de inflexão, possibilidade de pullback comprador a partir daqui. E eu tenho os meus pontos do mestre de dividendos, 83,50, bem como 83,93, certo? Então essa região aqui para maio e junho é a região que eu vou ficar de olho. Vamos ver o que o mercado vai produzir aqui, quais serão as notícias extra mercado que surgirão nesse ponto, certo? Nós temos aqui um bom fundo, fundos mais altos e aqui o reteste. Então nessa região aqui existe um fundo também, certo? Vamos ver se a gente se mantém acima desse fundo ou se não a gente rompe e aí entra num bear market. Se a gente, isso no diário falando, se a gente não sustentar, não sustentar esse rompimento aqui, certo? Não sustentar essa faixa e fizer um movimento dessa magnitude, a gente entra em um bear market, certo? Isso aqui já vai para mais de 20% de queda, sem dúvida nenhuma, essa região aqui, tá? Aí entra no estresse, que no semanal e no mensal não é bem um estresse, é simplesmente uma triangulação. Aí sim, tratando de semanal e mensal, o bear market está muito longe, porque o fundo que eu considero para mensal é aqui, certo? Então a gente tem fundos categóricos a partir da LTA traçada, certo? Então eu teria que perder este cara aqui dos 70 mil pontos, acho difícil, pelo menos para esse semestre. Eu não sei que role um estresse muito grande na presidência. Certo, eu fico por aqui para falar um pouco desse fundo tão famoso, tão popular Bova11. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.